No último episódio o moleque recebeu mais de 10 propostas para sair do peixão, mas a gente pensou bem, vocês deixaram aí também nos comentários e a resposta até o presente momento com as ofertas que temos é... O time está em nono lugar, está brigando aí pelo G8 que dá a vaga para a Sul-Americana barra Europa League porque mistura times da Europa League, mas a gente ainda pode chegar no G4 para ir para a Libertadores barra Champions League porque também usa times da Champions League. E se liga o que temos cara, agora a partidaça contra o RB Bragantino na vigésima primeira rodada, na segunda, vigésima segunda fora de casa pegaremos o Fortaleza, na vigésima terceira o Goiás, mais um jogo fora, provavelmente ainda teremos o Fluminense no Maraca, terceiro jogo fora e talvez a gente ainda pegue o Bahia ou talvez não, vamos ver o que vai rolar hoje. Então fala aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo do garoto Neomar no rumo ao estrelato do Playstation 2, 100% atualizado em 2023, os times não estão todos assim, mas as nossas gravações estão né mano, é um vídeo mais insano que o outro, se vocês querem ainda a continuação, como eu sempre digo, só depende de vocês, 1.200 likes para ter o próximo vídeo desbloqueado e 2.000 likes para ter um vídeo atrás do outro, todo dia vídeo novo, se vocês baterem 24 horas, 2.000, a gente já tem logo na sequência o outro lançado. Então favorita essa parada e bora para o jogo encarar o RB Bragantino. Bragantino, vamos fechar, pode ser agora mano, boa jogada, cruzamento 2 do RB, sobra do peixão, vai chega junto, cara tinha várias opções, jogada do RB Bragantino, o Ítalo estava na área e tentou essa cabeçada ridícula. Mais uma aí, o Arthur batendo cruzado, o Bragantino está chegando a todo instante, tá bom, pediu lançamento, boa bola aí cara, na moral, sobrou, tem falta em cima do moleque, uma grande chance hein, não nos deixam ainda bater porque o nosso chute não é o melhor do time e aí o cara bate desse jeito, antes de deixar a gente tentar né. Já vamos dominar e escapar aí moleque, pode usar um pouquinho da Velu, pode ser inclusive a última tentativa, ele parte, ele limpa, ele chega na boa, capricha, batida, rede, vai que vai garoto meu, a gente não jogou nada o jogo inteiro velho, não só o moleque quanto o time inteiro né, ali no ataque. A gente só tomou pressão do Bragantino, mas só precisamos de uma possibilidade, de uma chance, jogada individual, ele puxa, ele solta a canhota no cantinho e acaba o jogo, era isso velho, era só esse lance e a gente vai subindo na artilharia, metendo gol toda a partida. Olha só os nossos registros individuais, para quem está perguntando, fomos eleitos aí novamente o melhor em campo, temos nove gols, uma assistência em 14 partidas, uma marca incrível para a primeira temporada no time profissional. E a vitória era confronto direto contra o Bragantino, subimos então para a oitava posição e nesse momento garantindo uma competição aí para o ano que vem, além do campeonato brasileiro. Sobre a aparência, eu ainda não vou mexer novamente né, a gente já mexeu duas vezes a original e mais essa, está na hora da gente comprar um par de chuteiras e quem sabe fechar o primeiro patrocínio de chuteiras. Quem não está ligado, a da Nike é a nossa chuteira, começamos jogando com ela, porém não é patrocínio né, a gente usa porque é a que a gente comprou na época, porém mano, negociando bastante, a gente fechou o primeiro patrocínio de chuteiras e ele é com Adidas. Olha só as opções, eu vou jogar com essa rosa que é meio semelhante a vermelho, mas acaba sendo rosa. Para que bora hein, caindo neve, juizão autoriza, tem bola rolando para cima do Fortaleza, só vem, só vem, achou espaço, capricha ali na batida, batida fraca moleque. Thiago Galhardo já saiu do Fortaleza, foi para o Inter, mas aqui ele estava no tricolor e mano, teve a chance de ouro deles. Lançamento para o moleque, vamos, vamos, vamos na cara do goleiro, prepara, bati, perdi, que chance de ouro eu não acredito. E o Thiago Galhardo não foi para o Inter né, eu falei errado véi. Vamos lá, vamos lá, limpa essa, prepara para o chute, tenta o drible, e sobrou, 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 agora não perde na trave véi, outra chance cara a cara com o goleiro do Fortaleza. Segundo tempo o time segue na pressão, Fortaleza dá muito espaço na defesa moleque. E nessa bola de escanteio tu tá ligado, escanteio é meio gol para o garoto. Ela vem, ela vem, ela vem no esqueminha, passou ali, entrou, Sanches. E deu gol contra, na verdade gol contra do zagueirão aí do Fortaleza. Bola alçada na área, é mano, eu achei que era o Sanches, mas foi gol contra. Tem mais uma chance, a nossa de novo hein, mais uma para a gente. Não deu, ainda tá com o peixe. Toca, tô passando, boa, tabelinha na moral, capricha. Ah, foi empurrado véi, caramba. Cara, vamos, 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 vamos. Vamos, chegou, vai, dá aquela brecada, ninguém na área, tem opção ali, tá marcado, então bate, bate pro gol, goleiro pega. Mais seis ofertas, a gente consegue a vitória, mas nessa última partida perdemos duas chances de ouro. Vamos ver pra onde, Cuiabá novamente, Flamengo. Ah, mano, Flamengo. O Mengão, cara. Galera, sabe que eu sou flamenguista, mas eu não costumo ir pro Flamengo pra ninguém dizer que eu sou clubista. Mas como a gente quer ganhar a Libertadores, quer ganhar o Brasileiro, o Flamengo tá na disputa, né irmão? Aí complica pra nós. Aí complica demais. Mas o que que eu vou fazer agora? Opa, maneiro, hein, mano? Apesar da gente não ter jogado, perdido aquelas chances, fomos eleitos aí o melhor em campo. Se liga no Flamengo. Tá disputando o campeonato com o Fluminense, o Palmeiras e o Grêmio. Porém, mano, a gente tá com 37, véi. A gente tá 6. Tiramos o que chegou a ser 11 pontos para apenas 6 aí do G4. E mesmo sendo flamenguista e mesmo sabendo que muita gente quer que eu vou pro Flamengo e outras gigante maioria também não quer. Véio, eu vou recusar o Mengão. Vou continuar no Santos. No mínimo, a gente tem que jogar aqui essa temporada, classificar pra outra coisa aí e tentar ganhar essa outra coisa, né? Depois a gente pensa em outro time. Jogando emprestado aqui na Neoquímica, no nosso mando de campo. Bola tá rolando contra o Goiás. Pra dominar essa, vamos lá, cara. Escapou ali de um, de dois. Quem tem opção ali na área? Vamos pro cruzamento dessa vez, hein? Marcação tá apertando bastante. Lateral, tá tranquilo. Melhor que nada. Encosta aí, moleque. Vamos, 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 vamos. Um, dois, um, dois, um, dois. Solta essa. Isso, isso, isso. Oi, falta. Falta, quase pênalti em cima dele. Vai ter bola na baguncinha. No capricho. Cabeceamos. Cabeceamos pra fora, longe. Pro lado oposto do gol. Fez que a vaca vai pro brejo daquele jeitinho. Goiás bateu cabeça ali. O cara tava impedido, mas a bola bateu. Foi no jogador do Santos. Por isso não deram, né? O cara que cruzou, ó. Eu acho que ele tava, mano. Ele tava impedido, ó. Saiu lá de trás. Mas aí entenderam que não teve nada a ver e deram o gol pro Goiás. Vai, mano. Vai, mano. Salta essa bola. Isso, garoto. Isso, garoto. Ele já vem. Ele limpa. Ele tenta o espaço. Vai bater pro gol. Nada. Vai dar o passe. Erramos o passe. Brigamos ali. Eu ainda fiz a falta. Vou tomar um cartãozinho de bobeira, né? E eu machuquei, hein? Machuquei o cara do Goiás. Os caras ficaram pistolas ali. E a gente teve até um empurrão, né? E ele vai saindo de maca, véi. Garoto Neomar também não sabe só apanhar. Ele sabe revidar. Bora, mano. Bora, mano. Capricha nesse passe. Marcação tá em cima. Ele achou. Ele achou um espaço ali. Deu um bolão pro Camisa 8. E o bateu pro gol. O goleiro Tadeu defendeu. A gente fez a jogada certa. Tem mais uma descida. Tem mais uma tabelinha. Tem. Tem. Tem sim. Tem sim. Seguiu pra ele. Achou espaço. Tem mais uma opção ali na outra ponta. O toque pro Camisa 11. Eu passei. Tô livre. O tapa é pra ele. Tentamos a finta. Mais uma do Peixão. Só rola, só rola. Capricha. Ah, mano. Ele deu uma cacetada na minha cabeça. Rola no chão, véio. Tava sozinho, mano. Ele encheu o pé na minha cara. Aí dividimos. Vamos lá, vamos lá. Vai pintar um golaço no travessão. No rebote rede do Peixão. O Santos empata com o Ângelo. Caraca, moleque. Angulo, aliás. Brian Angulo. Olha só. A gente disputou ali. A gente atrapalhou a saída de bola deles. Ih, deu bom. Deu bom demais. Quase um golaço de cobertura. Mas o que vale é que no rebote, ela morreu lá dentro. E fomos substituídos aí aos 78 minutos. E a gente não fez uma boa partida realmente, apesar de ter distribuído algumas boas bolas. Partida terminou empatada e mais opções aí no Mercadão da Bola, hein? Série A tá começando a bombar. Tem mais dois. O Coritiba e o Bragantino. Tem o Bolonha da Série A. Também o Salernitana. O Bochum e o Augsburg da Bundesliga. Fora do jogo contra o Fluminense. É brincadeira. E vai começar a Copa do Brasil. Pra quem não tava ligado, tem sim, mano. E é mata, mata um jogo atrás do outro. Jogo único, aliás. O Santos conseguiu vencer finalmente uma partida onde a gente não tava em campo, cara. 2x1 pra cima do Fluminense, que caiu da liderança. Foi pra segundo. E a gente voltou a ser oitavo aí com 41. Agora 5 pontos do G4. Cada vez mais próximo. Porém, o jogo de agora é da Copa do Brasil. E jogo único, como eu falei, direto contra o Coritiba. Demos azar aí no sorteio. Vai ser fora de casa. Na verdade, não, né? Jogo neutro e é na Neoquímica onde a gente tá mandando o nosso mando de campo normalmente, né? Vai que dê sorte. Calcanharzinho maroto. Garoto, fintou bonito. Chegou pra chutar. Não dá. Limpou de novo. Que bolão! Que bolão! Olha aí o passe pro gol! Chute dele foi tão horroroso que a bola nem saiu. Ia morrer lá na lateral. Só manda, mano. Só manda que a chance é de ouro. Vamos lá. Fintou bonito. Puxou pra canhota. O cortezinho é bom demais. A categoria tá sobrando. O peixão abre o placar com o moleque. O primeiro do peixe. O primeiro dele na Copa do Brasil. Olha aí como a gente acompanhou. Acompanhou bem a jogada. Eu fui pra lá. Virei pra cá. Pra dar aquele corte seco. Que quebra a coluna do adversário. Vai, moleque. Aquela limpada. Ameaça pra lá que eu vou pra cá. Faz o corredor. Tem opção. Entra pra dentro da área. Quem sabe? Ou não. Ou não. Tem opção ali. Vai dar o tapa. Deu o tapa. Bateu pro gol. Pra fora. Eita. Às vezes não é bom tocar. Que os caras normalmente perdem a chance. A gente tinha uma de ouro agora. Pra fazer o segundo. Passado o impedimento. Vamos correr pra pedir o passe. Pediu na frente. Recebeu. É agora. É agora. É agora. Capricha. Bate pro gol. Lerou. Defendeu o rebote. E vai no carrinho. Ei. Defesado. Coxa afasta. Segue o Santos pressionando. E a gente teve a bola do segundo gol. Mas ficou bem longe, né? Pra finalizar ali. Mais uma tentativa pelo meio. Coxa não conseguiu atacar até agora. Eles estão só se defendendo. E saímos de campo. Fomos substituídos aí no finalzinho. Mas já era pra dar aquela poupada. A gente consegue a classificação. E faremos aí, mano. Uma grande Copa do Brasil. É o que eu espero. Chance de título real a gente tem. Pra matar de novo, hein? Mais seis ofertas. Olha aí o Elche. O Sassuna. O Newcastle. O Coxa. O Augsburg. E o Spezia. Do campeonato italiano. Classificação da Copa do Brasil. Olha só. A gente passou aí então. Na primeira fase. O time do Coxa. Vamos pegar agora o Inter. Tem Goiás e Flamengo. Ainda não jogaram. Ninguém mais jogou, né? Na primeira fase. Só o Coxa e o Santos. O Grêmio tirando o Fortaleza. E lá embaixo. Olha só. O Atlético Paranaense. Nos pênaltis. Eliminando o time do Palmeiras. Eita. Aqui também tem mais um. Vasco e Atlético Mineiro. O Vascão da Gama meteu 2x1 no Galo. E avançou pra encarar ou Coritiba ou Bragantino. Estamos aparecendo aí na artilharia, né, mano? Copa do Brasil. Só o Veiga fez mais de um gol nesse primeiro jogo. Já na artilharia do Brasileiro. O Suárez está com 17. E a gente tem 9. Não estamos aparecendo ainda na lista. Que tem o Arrascaeta e o Figueiredo do Vasco fechando. Fora de mais um jogo aí do Brasileiro. Encarando agora o time do Bahia. 95ª rodada. Bora meter gol, né? Voltar a fazer gols aí no campeonato. Vamos receber essa pra encarar a marcação. Botar ela na frente. Taca ali, pau nesse carrinho, garoto. Vai pra dentro da área. Vamos, marcação. Faz um pênalti aí pra gente. E é escanteio. Vocês estão ligados? O terror do adversário. O testubar do... O terror do adversário. Faz a dancinha. É o samba do garoto Neomar. Estilo Michael Jackson. É, mano. Olha aí. Bola na área. Ele é imperdoável. Ele penetra na defesa adversária. E consegue subir com muita categoria pra estufar as redes do Bahia. A gente veio de trás. Aí o Bahia tem uma única chance no jogo. E essa chance eles fazem isso. Nosso goleiro saiu catando borboleta no cruzamento. Camisa 20. Tá com a coluna doendo. Até agora o Bahia faz 1x1. Santos pressionando a saída de bola. E pode dar bom se o cara não fosse driblado ali com muita categoria. Vai, mano. Vai, time. Pressiona. Dá carrinho, mano. Faz qualquer coisa. Para a jogada. Isso. Ah, faz a falta, mano. Mas não deixa os caras fazerem essa limpada aí com a maior facilidade do mundo, não. Bora, mano. Tenta. Uh. Pegou. Caiu, hein. Tiozão não deu nada. Que isso, mano. Segue o fluxo. Vamos tentar a bola. Mata na caixa. Distribui. Aí o moleque levanta na área. Não tinha ninguém do Bahia. Do Santos, aliás. Só os negros aí do Bahia tirando com a maior tranquilidade. E vamos lá de novo. Dominou. Carregou. Tentou espaço. Não achou. Vai, pressiona, pressiona, pressiona. Uh. Voltou no goleiro. Quase que a gente toma. Já tem bola lançada. Vamos partir para dentro. O garoto vem. Já deixou um na saudade. Limpa ele de novo. Ainda com o moleque. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Capricha. Anela entrou. Tem bola na rede. Tem gol do Santos. Nem eu acreditava, velho. Tanto é que eu já tinha até parado de falar no lance. Partimos para dentro. Limpamos aí o camisa 26. Fomos mais além. Chegou para chutar. A marcação veio. Bateu no cara. Explodiu na trava. E guardou. Foi lá na rede. O gol do Peixão. O gol que faltava para a nossa vitória. Agora vamos fechar. E não tem mais tempo. Fim de papo. Dois dele. Dois do artilheiro. A gente bate o Bahia. Um jogo dificílimo. Se liga, hein. Melhoramos bastante em defesa, resistência, reflexo, agilidade, precisão do passe longo e tantos outros aí do outro lado. Mais uma vez eleito aí o melhor em campo. Três vitórias seguidas em nota 7 nessa partida. A nota 7, mano, nos deixou aí na sétima posição e ainda seguimos a 5 do G4. Que tal o Grêmio? Estamos a 2 do São Paulo, que é o nono colocado aí fora de qualquer competição. Detalhe que o Suárez segue com 17. Mas com os nossos dois gols, finalmente aparecemos na artilharia. Temos 11 marcados. Estamos aí em 13º. E dá, de repente, para sonhar. Sim, senhor. Tem muito jogo pela frente. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto. E até lá. Próximo episódio tem muito mais.